Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, o preço da traição, quem nunca foi traído. Diz assim, e Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar, para entregar a Cristo. A Jesus, e eles, ouvindo, alegraram-se, e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Em ocasião oportuna. Quem nunca foi traído, sempre há traidores e sempre há pessoas mais intencionadas ao nosso redor. É por isso que devemos manter sempre vigilância, constante vigilância, o tempo todo, 24 horas por dia. Porque os traiçoeiros estão sempre à espreita, certo? O traidor é aquele que geralmente convive conosco, seja lá onde for, no trabalho, ou no meio religioso, ou na família. Então, os traiçoeiros, os traidores, os enganadores, pessoas de má fé estão sempre sondando para ver o que é que tira de você, para ver como é que vai te dar uma rasteira, para ver como tirar você do caminho deles. E sempre querendo passar por cima de tudo e de todos para atingir os seus objetivos. Então, atenção e muito cuidado. Valeu, tchau, 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 bye-bye. Preste atenção nestes versos. Judas Iscariote, um dos doze, um dos doze, pertencia ao grupo dos doze discípulos de Jesus. Ok? Valeu, tchau, tchau, bye-bye.